Não tem amizade que resista e nem amor que resista. Esquece, nunca mais. Nem no meu caixão. Ah, e o pessoal quiser fazer a pergunta pra mim, né? É só chegar no Instagram e fazer. Eu acho que nessa última do Instagram, acho que deu quase 90 mil pessoas aí. Assumiria algum cargo na seleção brasileira? Sim. O que o Branco faz, eu acho que eu sou muito bom. Eu acho que ele coordenador técnico, eu assumiria com certeza. Só que tinha que mudar, né? Não ser mais CBF, né? Não dá pra trabalhar pra CBF, né, irmão? Desculpa. Que vocês não têm presidente que foi banido do futebol e vocês trabalham pra CBF. Vamos lá. Um jogador que teve vontade de jogar junto, mas não jogou. Pô, um cara que eu tive vontade de jogar junto e não joguei... Pô, pra mim o maior jogador, tirando o Pelé, foi o Romário, né? O Romário, pra mim, foi o maior jogador de todos os tempos. Da minha geração, eu joguei com o Romário, com o Bebeto, joguei com o Careca. Pô, eu joguei com muita gente importante. Pô, internacional, eu gostaria de ter jogado com o Dante, né? Eu da seleção da Alemanha e ele no Brasil, né? Jogar com o Dante, gostoso, né? Os caras convocaram o Dante e o Dante nem serve mais pra seleção. Pô, vai se f***, cara. Eu tinha que jogar com f*** nenhuma. Desmalo pra casa do Capita! Tem algum time que você se arrependeu de jogar? Hum, nenhum. Talvez eu tenha me arrependido de não ter me esforçado mais. Não ter me dedicado mais, por exemplo, no Santos, no Atlético Mineiro. Eu acho que se eu tivesse me dedicado mais, poderia ter me tornado um ídolo dessas duas equipes. Eu não jogo mais! Você, André, sempre foram muito amigos. Qual é? O que que... É o seguinte, eu continuo amando o André pra caramba, mas ele lá no Polo Norte e eu aqui. Ele lá na África e eu aqui. Eu lá em Barcelona e ele o espanhol. O que desandou, só você vê o que aconteceu com o Corinthians ou o que vem acontecendo com o Corinthians. Não tem... não desandou, não. Não tem... não tem amizade. Não tem amizade que resista e nem amor que resista. Esquece, nunca mais. Nem no meu caixão. Nem quando quer ser enterrado lá. É, o Andrés, então a nossa amizade durante 30 anos, ela tá guardada num pote. Bem assim, num pote. Poxa, daqui a pouco vai chegar o pessoal da rádio aí. Sei que você tá muito animada, né, com a nossa entrevista, né, que você tá dormindo na ilha. Crack, pra você quem é o melhor comentarista do Brasil? Primeiro sou eu. Eu sou o melhor que tem nesse país. Hoje, o que eu mais gosto são dois. Dois. Paulo Nunes e Zinho. Cara, o que tem de comentarista que não fala aquilo que eu enxergo do jogo é impressionante. Aí o cara mente pra você assim, aí ele dá números, estatística, papapá, 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 mas ele não fala do jogo. Porque ele é só estudioso. E até comentaristas ex-jogadores. Pô, eu vejo os comentaristas na... Ainda mais depois que eu fiquei doente aí, que eu operei a coluna, é barbaridade. Os caras não chegam nos meus pés. Não chegam nos meus pés. Cara, que não. Eu sou um gênio, cara. O gênio da televisão brasileira. Eu sou o maior apresentador do esporte. Queiro ou não queiro. Ninguém é melhor que eu. Doutor Castor, é gente boa? Pô, cara, eu tinha 18 pra 19 anos. Sempre tratou super bem. Aí depois que veio da Globoplay, né, depois que eu vim saber o que era jogo de bicho. Por sinal, o Corinthians, o que tem de gente que manda no Corinthians joga de bicho, né? Hoje não é bicho, né, gente? Hoje é as maquininhas, né? As maquininhas são... Tem maquininha em tudo quanto é lugar. Eu fui emprestado em 86 pro Bangu. Tanto é que o dinheiro do meu empréstimo, o Guarani contratou o Marco Antônio Boiadeiro, do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu fui emprestado por três vezes. Nessa época, eu não tinha Lei Pelé, a gente ganhava 15%. E quando eu cheguei lá em Bangu, né, no estádio, Moça Bonita, né, que tinha o escritório dele, tanto é que o Sr. Carlos Baracanã também era um dos patronos do Bangu. Cara, eu tava com muito medo, assim, porque eu tinha medo de conversar com ele. Um abraço, faça a pergunta aí que você quiser. Eu respondo tudo.